Salve, salve galera linda do meu pomalho horto em vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero. E hoje, hoje estamos aqui para mais uma dica de planta medicinal, gente. E essa é uma das plantas que eu considero suprema mesmo, gente. Essa é a planta, se você tiver com problema de saúde, essa planta vai te ajudar muito, gente. Muito, muito mesmo. Hoje, a gente vai falar sobre a nossa amiga graviola, gente. A graviola, que é uma árvore muito legal, muito bacana. Dá uns frutos muito bacanas. A gente tem uma muda aqui, que a gente já está cultivando faz uns seis meses. Estamos cuidando bem dela. Está no vaso. A gente já comprou autônoma, assim. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma poda. Mas o ideal é que ela nos dê muitas e muitas folhas para fazer chá. A graviola, gente, já começa dizendo que não é uma fruta recomendada para vasos, tá, gente. É uma árvore bem grande. Dá para produzir uma ou outra fruta no vaso. Mas não é recomendada. O que a gente pode fazer com a nossa amiga graviola? A gente vai contar tudo para vocês, gente. Mas quem puder, já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Vamos olhar? Bom, gente. Então, o que a graviola pode fazer por você, tá? A graviola é uma fruta, gente, muito rica em magnésio, cálcio, potássio, fibras, manganês, zinco, ferro, fósforo, cobre e vitamina C, B. Então, ela é muito rica em nutrientes, tá, gente. É muito rica mesmo. É muito boa para a sua saúde, tá? O que ela pode fazer por você, gente? Para começar, se você tiver insônias, assim, se você tiver problema para dormir, ela te ajuda, tá? Ela tem um efeito relaxante e a sonolência vai ser naturalmente conquistada com isso e você vai conseguir dormir muito melhor, tá? Gente, tanto faz o chá quanto a fruta in natura para você comer. O chá das folhas ou a fruta in natura para esse quesito, tá? Também ela regula a pressão arterial, tanto o chá quanto a folha. No final do vídeo, a gente vai ensinar como fazer o chá e como fazer o suco, tá? Um suco que vai ficar bacana aí para você tomar. Ela regula a pressão arterial, ela tem efeito diurético. Então, você vai ter uma diminuição na sua pressão arterial, gente. Você vai ficar muito melhor, tanto o chá quanto a fruta. Também trata doenças do estômago, gastrite e úlceras, tá, gente? Tem propriedades anti-inflamatórias, principalmente o chá, tanto faz. O chá ou a fruta tem essas propriedades aí muito, muito, muito boas para a sua saúde. O que mais, gente? Ela previne osteoporose. Isso a fruta, tá? A fruta é muito rica em fósforo e cálcio e previne a osteoporose. Também previne e trata, gente, anemia. A fruta também, ela tem ferro, tá, gente? Então, se você tem problema com anemia aí, pode tomar o suco da fruta. O chá também ajuda um pouquinho, mas é menos, tá? Bom, ajuda no controle de diabetes. Ela tem fibra e impede que o açúcar suba rapidamente no sangue. Então, chá e fruta. Então, você pode, tanto as folhas da sua graviola, quanto as frutas também, tá? Ela possui propriedades anti-reumáticas, diminui a inflamação. Chá e fruta também. Então, você pode tomar o chazinho ou comer a fruta, que ela vai te ajudar nessa questão aí do reumatismo, tá? Retardo do envelhecimento precoce. Tem ação antioxidante também, gente. E combate os radicais livres. Chá e fruta também fazem isso por você. Hidrata o seu corpo. Isso a fruta, né? As frutas, tanto, tudo bem, o chá também, mas é mais pela água que você está tomando. Mas a fruta, ela hidrata, ela tem muitos minerais. E vai, é muito rica em água. Ela é praticamente água, né? A fruta. Então, vai te ajudar. Além disso, prisão de ventre, obesidade, te ajuda também nisso aí, gente. Se você tiver prisão de ventre, pode tomar a nossa amiga graviola. Tanto no chá, quanto na fruta. Como que faz o chá, gente? Três folhinhas dessa amiga aqui. Você ferve 300ml de água, que é um copo, né? Mais ou menos. E aí você pega três folhinhas dessa amiga. Três folhinhas só. E joga dentro. Faz a infusão, tampa. Deixa lá por uns 10 minutos. E depois pode tomar o chá, tá? Como que faz o suco, gente? 200 gramas da fruta, que eu não tenho aqui. A minha planta ainda não está produzindo. 200 gramas da fruta com 300ml de água. Faz esse suco aí que você pode tomar, que é felicidade garantida. Agora a gente vai falar sobre o assunto mais polêmico do vídeo, tá? Gente, câncer. Câncer e graviola. Como que a gente... O que a gente tem pra falar disso? Muita gente fala que faz mal, fala que faz bem, fala que faz médio. Bom, fala que não faz nada. O que a gente tem de estudo sobre isso, gente? A gente sabe que é uma polêmica isso. É uma polêmica nervosa, tá? É em volta dessas folhas. Principalmente do chá, tá? O chá das folhas. Existem estudos desde 1970, pra você ter uma ideia, em relação a isso. Nos Estados Unidos e na Coreia. É o que mais tem estudos em relação a isso. Já se sabe que células in vitro, tá? Que eles tiram as células, colocam separadas. Não no corpo humano. Essas folhas milagrosas, gente, destroem mais de 12 tipos de células cancerígenas. São elas. Mama, ovário, cólon, próstata, fígado, pulmão. Pâncreas e linfoma. Existem mais algumas, menos conhecidas. Mas essas são as mais conhecidas, tá, gente? Olha só. Destrói células da mama. Câncer de mama, ovário, cólon, de útero, próstata, fígado, pulmão. Pâncreas e linfoma. Então, é muito câncer que essas folhas milagrosas destroem, tá, gente? Muitos cânceres, muitos tipos de células cancerígenas. Então, assim, com certeza, isso aqui é um milagre em folhas, tá? Ah, Júnior. Então, quer dizer, eu vou parar minha quimioterapia e vou começar a tomar as folhas. Não. Se sabe também que ela tem uma toxicidade bem mais baixa do que qualquer quimioterapia, tá? Só que você não pode parar seu tratamento convencional e começar a tomar a folha de graviola. Por que você não pode? Porque isso precisa de estudo, gente. Isso precisa de muito aprimoramento, de saber a quantidade. A gente sabe que tem o potencial, a gente sabe que tem toda uma ciência aí já estudando-se. Mas a gente não tem comprovações no corpo humano. Então, se você vai pagar pra ver isso aí, você não pode pagar pra ver com a sua vida, entendeu? Então, se você estiver com câncer, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, isso é direcionado pra você mesmo, não pare o seu tratamento quimioterápico, sua rádio... Tudo que você estiver fazendo, não pare, tá? Você pode agregar. Você pode agregar. Tomar um chazinho disso todos os dias. Você pode comer de vez em quando um suco de fruta. Se você tomar o suco, você não toma o chá. Faz assim. Pode alternar. Um dia sim você toma o chá, um dia sim você toma o suco. Por que, gente? Porque por mais que todas essas plantas, por mais que você que fale assim, ah, é baixo o efeito, mas tem uma toxicidade, tá? Se você tomar muito disso aqui, seus rins e seu fígado pode ter muito problema, tá? Então, não abuse disso aqui. Não é pra abusar, é remédio. Como a gente está dizendo, é remédio. Então, tome com parcimônia. E não pare o seu tratamento. Por quê? Digamos que você tome essa folha aqui pro câncer, vai. E digamos que estudos recentes, depois de um tempo, quando você já tiver morrido, porque você só tomou isso aqui, a gente descobre que precisava tomar essa folha misturada com outro elemento pra potencializar todos os efeitos no corpo humano. E aí você tomou só a folha e morreu. Entendeu? Sendo que a quimioterapia, a gente sabe que faz um certo efeito. Então, eu digo assim, ah, Júnior, mas eu sei que muita gente se curou com isso. Muita gente se curou com isso. Eu tenho relatos de gente que se curou com isso. Mas a gente não pode pagar pra ver o nosso organismo, tá, gente? Os médicos estão aí, eles estudam muito isso pra descobrir exatamente. Então, a gente precisa de que isso aqui seja muito melhor estudado pra você só se basear nisso. O que eu digo pra vocês, no momento, isso aqui pode ser utilizado sim como coadjuvante no seu tratamento. Você tá o seu tratamento e vai por fora usando isso. Nunca em excesso pra que o seu tratamento não seja atrapalhado por essas folhas, tá? Porque pode também, se você absorver muito dessa substância, pode atrapalhar os remédios que você tá tomando. Então, vai com parcimônia, vai com cuidado. Tome o seu chá, coma a sua fruta, que você vai ser muito bem pra saúde. Se Deus quiser, você vai sair de todos os seus problemas e vai dar tudo certo. Mas nunca pare o tratamento convencional, tá bom? Então, é isso aí. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente. Se puder, se inscreve no nosso canal. Põe o botão vermelho que tem abaixo aqui da gente. Dá um apertado naquele sininho que tem do lado do... Do lado do botão vermelho de inscrever-se, tá? E nunca deixe de compartilhar os nossos vídeos com os seus amigos. Um abraço forte. A gente tá deixando a playlist aí de plantas medicinais. Essa é uma planta maravilhosa que vai compor a nossa playlist, com certeza, tá? É uma planta que não é indicada por vasos, então eu não vou indicar. Você, só as últimas recomendações. Essa planta adora sol. Sol pleno. Tá vendo que eu tô aqui no sol pleno, essa planta? Ela ama. Vai ficar com as suas folhas muito bonitas. Às vezes, se ela não tiver legal, ela começa a perder folhas. Então tomem muito cuidado com isso, tá bom? Um abraço forte a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!